Salve, salve família! Aqui quem fala é o Fernando do canal Estúdio Flow Podcast. E se você quiser entrar na profissão digital que mais cresce no mundo, podendo ganhar até mesmo mais de 20 mil reais por mês, confere o primeiro link na descrição. Mesmo sem falar porra nenhuma. Eu treinei algumas coisas, não falo inglês, não falei lá. Foi bem difícil isso pra mim. Foi uma das piores coisas de ter tido essa... Eu fiquei 24 dias. Essa agência era uma agência que era pra isso mesmo, pra tipo, enfim... Pra as meninas irem lá. Exatamente. Uma das melhores agências consideradas na época. Uma amiga minha me indicou que mora nos Estados Unidos. E aí agora você foi escondida porque, na verdade, ter uma agência é crime, né? Se prostituir não é, mas agenciar... Não, nos Estados Unidos é crime. Alguns estados eu acho só que não, né? Mas a maioria é crime se prostituir mesmo, né? Mas acho que não são em todos os estados, mas grande parte talvez. Então, eu fiz uma turnê em oito cidades, se eu não me engano. E a agência pagava meu hotel, eu pagava tudo. Então, o dia que eu tivesse com TPM ou com dor de cabeça, se eu não quisesse atender, eu que ia pagar meu hotel. E é caríssimo. Então, eu tinha que trabalhar, eu tinha que atender. E eu ficava pronta às 10 da manhã lá e terminava de trabalhar às 11 da noite. E a agência só... Mas o visto... Mas conseguiu o visto pra... Não, eu já tinha. Ah, tá. Eu já tinha, já. Eu vi, o passaporte. Aí você entrou como se fosse turista. Isso. Eu fui com um roteiro dizendo que eu ia passear e tal. Disse que ia pra um hotel, fui pra um outro lugar, passei pra um outro lugar e consegui trabalhar de boa. Aí cheguei no combinado. Mas você conhecia mesmo? Tipo, você não ficou com medo que realmente fosse, sei lá, tráfego de mulheres? Então, eu não... Eu tive medo porque eu não sabia falar porra nenhuma. Tráfego? Tráfego? Tráfego. Tráfego. Tráfego é de trânsito, né, meu bem? Tráfego. Tráfego de mulheres. Tráfego de... É, virtual. Tráfego, né? Pago. Tráfego, pago. Então, eu tive uma certa segurança porque eu tenho uma amiga que mora lá e uma outra amiga minha aqui tinha acabado de voltar. Então, ela foi, voltou, foi. Aí, quando ela tava voltando, tavam precisando de uma menina lá e a amiga dela virou minha amiga e me indicou. Ou seja, ela foi e não morreu. Isso, eu vi que uma tinha ido e não morreu, então dava pra eu ir, né? Eu esperei uma conhecida em primeira. Bom, voltou, tá bem, tá... Tá inteira, não tá faltando nenhum pedaço. Ela voltou, começou a fazer investimento na bolsa. Então, eu falei, eita, caralho, é agora. Eu vou pros Estados Unidos. E foi isso. Aí, na época, eu tava querendo... Eu tava juntando... Eu tava fazendo uma rifa pra juntar dinheiro pra colocar o silicone. Ah! Aí, apareceu a oportunidade do nada de ir pros Estados Unidos. Aí, tinha aquele investimento. Eu peguei todo o dinheiro da rifa, que era uns 12, 15 mil, e paguei as passagens. Porque a passagem de ida, você paga. E lá, o restante, a moradia, tudo, eles que pagam. E, assim, foi... Por que que foi fácil fazer 10 atendimentos no dia? Porque eu, literalmente, abri a porta, eles já vinha... Eles parecem um robô. Eles já... Acho que eles já estão acostumados a fazer aquilo. Então, eles... Ah, a menina, ele abre a porta, ele te fala alguma coisa, que eu não entendi caralho nenhum. Aí, eu já abri a porta, eu falava assim... Aí, a pessoa falava comigo, eu fazia assim... I'm sorry, don't speak English. Aí, eu falava, não, no problema. Falava alguma coisa a mais, que eu não entendia. Eu só entendia que ele falava que não tinha problema. E era impressionante. Então, eu... As meninas já tinham me falado como é que funcionava. Ela falou assim, ó, tu vai ver, é um padrão. Deixa a toalha separada, ele vai entrar. Você vai falar que não sabe falar inglês. Ele vai falar que não tem problema. Era um roteiro. Ele vai entrar, ele vai perguntar se tem toalha. Aí, ela falou... Aí, foi, como é que fala pra tomar banho? Ela falou, tomar banho. Aí, eu... Ah, tá bom, a toalha vai estar lá. Aí, ele vai sozinho. No momento que... Não, na verdade, ela falou assim... Antes dele tomar banho, ele já vai deixar o dólar em cima do armário. As meninas já davam... E todos eram assim. Quando ele ia tomar banho que ele vinha, eu já tinha que estar na cama assim, ó. Eu não podia nem estar assim. Nem estar assim. Eu tinha que estar, literalmente, jogada na cama. E ele simplesmente, eu me tocava, eu não me beijava. Quase ninguém me beijava. Foi uma coisa muito estranha. Foi muito... Era como se eu fosse uma boneca inflável. Eu acho que eu tive dois ou três clientes lá fora que teve uma conexão física grande. Inclusive, um deles era louco. Eu fiquei desesperada. O cara ficava assim pra mim. E eu ficava... Alguns eu ficava conversando no Google Tradutor. Tem um mexicano que saiu comigo lá, que me segue até hoje nos Instagram da vida. Olha! Que toda vez até hoje. Ele... E... E um desses que era louco, ele ficava assim... Se você quiser um green card, eu aceito casar com você. Falando no Google... Ah, eu falei assim, quero casar. Não, ele. Mas o que você tem no Brasil? Aí eu falava assim, eu tenho um bonsai. Verdade, eu tinha um bonsai. Eu tenho que voltar, porque eu tenho que dar água pro meu bonsai e pro meu gato. Meu Deus.